O nome da Manuela Dalimar. O nome da Manuela Dalimar lhe traz os montes, sim, senhor. Eu vou lhe fazer uma perguntinha. Ai, senhor doutor, não me perguntes nada, se faz favor, porque eu não tive tempo de estudar nadinha. Lá em casa está uma confusão dos diabos. O namorado da minha irmã deu-lhe uma surra. Bateu nela? Mas com que pretexto? Não foi com pretexto, foi com um pedaço de pau. Mas por que a sua irmã não larga esse sujeito? E vós-me, você acha que ela vai ter um filho sem pai? Ah, entendi. Pior aconteceu com a minha prima, que recém-chegada da Ilha da Madeira, chegou a cá e ela fez um teste na televisão, levou bomba. Não deu para passar? Deu, mas não adiantou nada. Eu, diante disso, vou deixar minha pergunta para outra aula. Sua irmã certamente se encontrou com o Wilton Franco. Aplausos